A vinhetinha, então roda a vinheta! Programa de hoje, um profissional da educação física que deu o que falar! O cara é forte e musculoso, e um personal trainer dos pãos! Será que ele foi o pivô da separação de Bela e Graciane Barbosa? Tem cara que não transa direito! Palmas para Gilson de Oliveira! Gilson! Ó o Gilson, ó! É melhor no bem-estar! Ele foi! Gilson, Gilson é do bicho! Fala agora, Sam! Fala aí na cara, Sam! Fala aí na cara, Sam! Que ele toma pombo! Não, que toma pombo eu tenho certeza! O que é? Mas aí o pessoal para ficar assim também, é muito treino, muita dedicação e toma... Não se chama bombo, não é feio, qual que é o nome? Suplementação! Suplementação? Suplementação, certo Gilson? Uma cara é gente fina! Eu agora estou aqui, ó! Estou aqui na Nation! Sabe o que é Nation? É a academia do Cariani! É do Cariani aqui na... Na galeria! Só os caras bombados! Só os marombeiros! Marombeiro! 400 e supino! Parece a Disney dos marombeiros! Aquelas máquinas maravilhosas! Academia, eu vou ficar mais forte que você! Pode esperar o microfone! Pode falar no microfone, irmão! Vai me levar lá quando? Vamos lá! O Delari vai levar lá! Treinar a bunda! Vamos levar lá treinar! O Delari vai treinar! Treinar o glúteo! O glúteo! O glúteo quer a bundinha! Quer ficar com a bundinha dura! Quer! E aí, Jussão! Qual é essa história aí que diz que você tem uma história diferente do que essa que saiu do Léo Dias? É isso? Qual é a história? Me fala! Não, eu não sei! A história eu posso contextualizar! Você foi o talarico do esquema do... É, ele é o personal! A história é a seguinte, eu vou falar a verdade aqui pra vocês, eu vou falar pra vocês o que que aconteceu, ó, na minha versão, o que a gente sabe é que Graciane, meu amigo, você sabe o que aconteceu, o Belo chorou, tudo por causa desse homem aí, agora você aqui, a gente quer saber se é verdade isso, que você deu uma sapecada ali ou é conversa a viada, há quem diga que quando rolou esse afeira aí entre você e Graciane Barbosa foi quando ele estava separado do Belo, isso é verdade ou não? Conta pra gente aí! Então, foi exatamente o que aconteceu, tanto que ela fala, você também acaba de confirmar e eu tô aqui pra confirmar que foi isso que aconteceu. É mesmo? É. Porque a turma fala aí, fala assim, ah, o Belo fazia show, ela ficou carentona, aí veio o personal e bem! E não foi isso, ela tava separada então. Sim, se for por isso, tu tá correndo risco, pô. Oi? Se for pelo fato do show, tu tá correndo risco, tu não tá aqui trabalhando. Aí! Complicado, meu, amor, onde você tá? Complicado, não, tá lá, tá lá, tá lá. Mas a questão que todo mundo quer saber também, que tem gente que não sabe, como foi que você conheceu ela nessa época de separação, você deu uma chavecada, ela que chegou e falou, vamos ali tomar um kisuki? Acho que nem kisuki ela toma. Não? Não, acredito que não. Então, eu conheci ela da academia, lá da onde eu trabalhei e onde ela treinava. E no meio disso tudo foi onde aconteceu o fato dela ter separado do cara. Sim. E como a gente era amigo e tava praticamente juntos todos os dias na academia, que era onde a gente tinha um contato, porque é que nem vocês, tem gente que só vai ver vocês aqui. Certo. A minha mulher tem um personal. Sim. Cuidado. Mas a gente avisa ele. A gente fala, mas a gente avisa. Ele treina a Anne também. Mas já faz muito tempo. Então você já sabe. Depois vai falar que o cara... Sério. O cara tá lá de cor. Personal. Fica tão feliz. Melhor humor, né? Melhor em casa. Não, mas deixa eu completar esse toque. Porque assim, o que a turma fala? Que quando a mulher é saradona e tudo mais, o cara tem medo de chegar. Ah, foi você que chegou e deu um passo à frente nessa amizade que vocês já tinham? Você que deu... Ou falou, vamos... E aí? O que a gente vai dar um rolê ali? Vamos dividir um aí. Porque assim, tem homem, tipo, por exemplo, o Sami, tem medo de mulher que chega, sabe? E eu queria saber... Não, não. Não brincando. O que eu percebo... Eu queria saber como que foi essa história. O que eu percebo na academia... Fazendo academia. É o rato de academia. Não, não. Não sou rato de academia, mas eu vou lá. Mas pelo menos não sou essa baleia. Essa bola de pilates aí. Aí... Deixa eu falar, vou perguntar pro profissional. Tá, mas não deixa ele responder a minha também. O que eu percebo é assim, você vai na academia e aí a gente não sabe direito fazer nos aparelhos. Aí o cara chega, o cara que tá lá na academia, o professor que tá lá na academia, ele chega, ele fala, ó, isso aqui tá errado, tal, não sei o que. Faz assim, ó. Se tem a mina bonita, ele chega e fala, ó, aqui, ó. Faz aqui, ó. Faz aqui, ó. Faz mais carinhoso. Faz aqui, ó. Ele faz com muito carinho. Isso eu percebo na academia. Agora, o personal particular, esse que corre o risco? Esse é o cara que a gente corre risco? Cara, eu acho que não. Até porque se fosse esse o motivo, se fosse uma graduação ser personal e ser pegador, cara, todo marido... Nenhum marido... É um corno impotencial. Todo marido é um corno impotencial. É o momento. Só solteiro de um indivíduo. Mas acho que direcionar, por conta dessa situação, não é verdade. Não. Não, acredito não. Não é possível que você não confie na tua mulher. E ela tem um personal. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Deixa o celular no modo avião, volta mais tarde, tem tudo isso. Volta feliz. Tem alguns sinais. Sinais tem. Volta feliz. Hã? Talvez você que não deixe ela feliz. Tem um marido. Também tem. Então, mas aí que tá. Aí que tá. O que é melhor? Isso. Porque aí, quando o personal, quando ela faz... Não, ela vai fazer... Eu acho que é. Eu também, quando eu saio, eu corro. Sim. A gente tem lá os hormônios do... Endorfina. Endorfina. Você pega aquele feromônio pelo caminho. Eu acho que é endorfina. Deixa a pessoa. Eu torço pra que seja endorfina. A endorfina do personal também tem. Então, não sei. Mas também não quero saber. Também não quero saber. Eu acho melhor você que é casado, se a esposa se fizer com o personal, não pergunte. É. Atualmente, Emílio, parece que não é legal, assim, deixar que a esposa tenha um personal dedicado e nem um cozinheiro. O cozinheiro também? Então, também parece que é ruim. Então... Agora, deixa eu perguntar um negócio pra você, Jussão. Você que é um professor... Você é professor, né? É professor de educação física e tal. Como é que faz pra manter esse puta corpão? Todo dia? Ou tem épocas que você faz? Como é que funciona isso? Então, depende do que você quer. No meu caso, eu treino todo dia. Todo dia. E já é um hábito. É que nem você ir trabalhar todo dia. É uma obrigação que você tem que cumprir com você mesmo. Esse é o meu trabalho, além de ter que trabalhar. E uma das coisas que é fundamental é a alimentação. Quando você tem uma boa dieta, você não fica grandão, nem gordão, nem magrinho. Então, é teu equilíbrio. E, óbvio, a dieta, a alimentação, a constância, tudo faz a diferença. O treino não tem como não faltar. Não entendi. É o treino e o que você come. Exatamente. Eu acho que a alimentação não é só personal, mas a alimentação é fundamental, né? Não adianta treinar pra caramba se você não... Tem até um termo que a galera usa, pra quem não tem muita definição, que fica muito grande e inchado, que é furdo. Porque o cara se alimenta mal. Furdo. Furdo. É gordo e forte. Furdo. Furdo. Ah, entendi. O Meirelles. Maurício Meirelles é um furdo. O Meirelles, putas, é teto. Nossa. Ele é gordinho. Ele é teto. Parece um frigobar. Mas, ó, só pra voltar no morgado depois. Só fazer um breakzinho. Ó, o papo tá muito bom. Passar a rede social aqui. Posso passar a tua rede? Então, vou passar a rede. Cadê a rede aqui do Gilson? Aqui, ó. Arroba Gilson Underline de Oliveira. Gilson Underline de Oliveira. Ele é personal trainer, tá conversando aqui com a gente. Ele que teve aí, no caso lá da nossa querida... Graciane. Que também... Que também é fortona, né? Também ela é fortona. Fazer o break agora, só pra rede de rádio. Vai lá, ô Glauco. Só pra voltar, desculpa, Samir. A turma quer muito saber, porque essa história tem uma cronologia. E acho que o Léo Dias, o Morgado interpretando ele, não ficou muito claro o que realmente aconteceu. Porque na internet ele virou meio que um vilão, sacana, né? O Talarico. E o que me parece é que eles tinham se separado. Foi o que eu falei. Né? Foi isso que aconteceu. Já tava separado, você chegou no meio do caminho, você conheceu o Belo. Como é que foi a cronologia dessa história? Eu conheci ele, eu conheço como qualquer pessoa normal. Não sou amigo dele, nunca me aproximei dele. Até porque se isso tivesse acontecido, jamais teria rolado alguma coisa com ela. E assim, o tempo que eu conheço ela, de dois anos e poucos dentro da academia, mais de um ano pra frente que foi o que aconteceu entre a gente. Tanto que foi no... só durou seis meses, entendeu? Mas eu já conheci ela há um tempo atrás, que foi o que eu trabalhava lá. Mas você era o personal pessoal da Graciane? Não, o personal pessoal dela era o Xande. Xande Negão. É, tanto que eles são conhecidos por ser uma dupla, né? Ela ajudou na divulgação da imagem dele, o trabalho dele, acredito, tenha sido isso. Mas eu não era o personal dela. Mas e a iniciativa? Partiu de quem? Era o que eu perguntei mesmo. Bom, mas vocês também querem saber tudo, né? Não, mas é que a turma quer saber. Puta cara, quer saber tudo. O Jussão, ele tem a oportunidade de se defender, porque sabe por quê, Mili? Você é como um puta vilão da história. Se ele tivesse acabado com o casamento do projeto... Tiraram o cara da academia e tudo, meu. Não foi? Estão detonando o cara na internet e o cara... Você saiu da academia? Não, eu saí da academia até porque era uma situação que não dava pra sustentar e eu não podia queimar a imagem do pessoal, entendeu? Eu tinha muito respeito pelo Xande e pelo espaço. Entendi. Eu não queria que, assim, o personal e todos seriam, todos seriam personal. Generalismo. Isso, exatamente. Essa foi a questão. E assim, vocês falam, como é que aconteceu? Foi o que eu falei pra todo mundo. Foi ao longo. A amizade. E acabou que... Acho que a conexão não foi nada que eu busquei, muito menos ela. Gilson, tem uma matéria do Hugo Gloss. Eu tô falando isso pra vocês. É o Hugo Gloss. Tem uma matéria aqui do Hugo Gloss. Porra, bicho. José Chapéu. É uma entrevista. Que ponto chegou o jornalismo, o nosso economista. A que ponto chegou o nosso economista? Não, o economista. Custou caro pra trazer da Globo. O cara fez Harvard, velho. Bateu o Gloss. Olha, segundo pontos aqui do Furico. Por isso que a Leitóca mandou embora. O Hugo Gloss entrevistou uma menina chamada Marcela Bernardo. E essa menina, na reportagem, ela falou o seguinte. Que você saía com ela e com a Graciane ao mesmo tempo. Não, né? E que ela chegou a ficar... Ficou grávida. Aí, aí eu virei fã, hein? Gilson. E é bonita, minha filha. Aí eu virei fã, hein? Como é que é a história? Como é que é a história? Aí eu fiquei fã, porra. Que ela ficou grávida de você e você pediu pra tirar. E que você dava muito em cima dela. Inclusive, quando ela namorava. Falando, dando a entender que você tem esse gene talarico instalado. Que eu não sei se é verdade. Mas, e que o Belo não sabia que o Belo ficava puto com você. E que pediu sua demissão. Mas eu quero saber o que é verdade. Conta pra gente. Não, então, assim, eu acho que ela tinha que estar aqui pra falar isso. Tá, eu tô pegando a matéria. Entendeu? Sim, percebi. Até porque você tá perguntando pra mim. Que bom. Mas eu acho que ela tinha que estar aqui pra gente conflitar em relação a isso. Mas, sem ela estar aqui, eu acho que eu nem posso falar sobre isso. Até porque ela tá falando que eu engravidei ela. Isso aí, pô, isso é um crime, né, cara? Imagina eu falar sobre isso. E acho que, mediante essa, que precisaria de um advogado pra falar sobre isso. Então, partindo dela, ela tá no meio do assunto, eu prefiro... Você viu essa matéria? Você leu? Tá, então, tá bom. Ô, Gilson, como é que foi a tua reação? Você tinha, imaginava que ia acontecer? Porque, assim, você tá se envolvendo com uma pessoa que tem uma grande mídia. Você imaginou que seria, ia tomar essa proporção? E quando aconteceu, como é que você ficou? Porque você não é um cara acostumado, assim, com a grande mídia. Você ficou meio, sei lá, desnorteado, desesperado. Como é que foi o seu plano de ação? Falar, pô, vou desmentir isso aí. Então, aí, tem uma pergunta boa. Porque, assim, eu nunca nem imaginei que eu pudesse vir a ficar com ela. Aí, cai naquela questão, pô, como é que eu sou talarico? Mas isso aí é algo que parra de mim. Aconteceu. Pô, e menos ainda que pudesse tomar essa proporção. Quando eu descobri, eu tava dando aula, meu relógio começou a apitar, apitar. Eu pensei que tivesse acontecido algo sério com a minha família. Porque tenho dois irmãos especiais e a minha mãe tem 60 anos. Então, a minha preocupação sempre vai ser eles. Quando eu vi que eu peguei o celular, minha aluna perguntou, Gil, se aconteceu alguma coisa? Eu não sabia nem o que responder. Eu falei, eu acho que estão preocupados comigo. Porque o celular não parava, o Instagram bombando. Aí, foi quando deu 50 mil seguidores. Eu falei, deu muito, aconteceu alguma coisa. E, assim, preparado de maneira nenhuma. Muito menos pro que aconteceu comigo com ela. Aí, talarico, até aprendi que isso é uma gíria daqui, ouço há muito tempo. E algumas outras mais, porque a galera, acho que a imaginação deles é muito boa, bichão. É, tá onde veio esse negócio de talarico? De lá do Rio de Janeiro. Talarico é o seguinte. Não, eu sei que é. Talarico, talarico é da comunidade, né? Talarico, X9, talarico. Não, não, não. Talarico é novo, não é velho. Não é, talarico é muito velho. Muito velho. Não é velho. É do começo muito. Talarico é o seguinte. Velho é o quê pra você? 1930, mais ou menos. Não, não é não. Esse termo, esse termo, eles já usavam na... Noel Rosa, Batista, essa galera já usava isso daí há muito, muito tempo atrás. Apareceu na música Zeca Pagodinho, chama Talarico da Mulher. O cantor disse que não conversa, diz que é o Zeca Baleiro. Talarico roubou minha mulher. Essa é a música. Sobre um homem chamado Talarico que roubou a esposa. Então aí, isso aí popularizou por causa da música, mas era um homem chamado Talarico que roubou uma esposa, Zeca Pagodinho. Talarico. É. É. Não convém falar. É antigo, Emílio. Agora, acho que tem uma preocupação do Gilson aqui com os profissionais. É melhor ser corno ou talarico? Eu acho melhor ser corno. Eu acho. Talarico? É que talarico gasta mais, né? Não, não é. Talarico vai com uma coisa meio de mau caráter, né? Porque você tem um amigo. Eu sou seu brother. Por mais que você, né? Ou eu, posso ter tesão na sua esposa, eu jamais pegaria ela pela nossa relação de amizade. Isso é ser um talarico. É um pacto, então. É o amigo que pega a mulher. Não é desconhecido. Não é desconhecido. É o amigo. É o amigo. É o parceiro. É parceiro. É, tem um conhecimento. Você jamais vai pegar a mulher de alguém. E aí, só pra complementar, Gilson, acho que a sua preocupação é da parte... Você é um profissional e tem muito personal. Pô, e é um puta, puta personal. Puta personal. Ó, o cara... Só que o cara que tá dando aula realmente tá naquele momento. A mulher, o homem de regata, às vezes sem sunga, né? Tem todo esse lance, né? De treinar alguém. A bisnaga sem sunga. Dá uma alongada na bola de pilates. Tem um sentimento lá que é maior. Existe uma técnica sua, profissional, que você é, pra respeitar esse momento e não sair um pouco mais animado quando você tá treinando alguém? A ética, eu digo, mas às vezes o tesão é maior. Então, quando eu não vejo a minha aluna como um produto e sim como o meu trabalho, cara, nunca vai ser diferente. Vão ser todas iguais. Até porque eu não tô ali pra ver o corpo dela. Eu tô ali pra melhorar e trazer ela saúde. Claro. Pra ela se sentir melhor. Essa é a ideia. Quando eu começo a ver o corpo dela, pô, então eu nem sou profissional, né, cara? Exato. Esse é você na praia. Boa. Montanha, hein, meu? Parece o Hulk. O cara é... É, isso deixa a gente com muita inveja. Ó, bisnaga. A gente fica com uma puta inveja. É pauzudo também. É a luneta aí, ó. É pauzudo. Eu tenho uma... Deu uma... Deu. Ó, a Jeba. O Zuzu que gosta... É, eu reparo que... É, ele manja rola. A gente se troca junto com o Emílio e ele me decepcionou. Assim que o Emílio era maior. É. Olha lá. Olha lá, isso aqui. Olha o Hulk até apareceu ali. Uma salva de palmas para a Jeba. O cara colocou um pinóculo de salva-vidas ali. Olha o Rio, né? Agora nós vamos esconder. Vamos esconder que o cara também é um puta ronudo. Uma salva de palmas. Jeba linda. É a praia. Eu acho que isso que é importante na vida. É tanta coisa ruim acontecendo. E quando a gente... Pô, é legal você ter vindo aqui e ter contado a sua história. Para a gente entender um pouquinho mais, né? Lógico. Porque tem muita maldade nisso tudo de ferrar as pessoas. Principalmente esses sites de... É, de fofó. Esses sites... Estão detonando o cara. Isso aí é um problema sério e é uma profissão que, pô, tem tanta gente bacana. Eu conheço, por exemplo, o alemão lá, o German Boy, que trabalha com a Atala. Que, pô, é uma puta cara legal também. Tem vários personagens. Entendeu? Tem. O menagem é o personal. Mas eu entendi o que você falou. Você entendeu o que eu falei? Porque senão você vai colocar, rotular todo o cara que é personal, o cara tá lá e você não tá... Que é a tua preocupação, né? Não, sempre foi. Até porque... É como eu te falei. Imagina a gente derrubar uma profissão por conta de fofoca e criações da galera pra ter trabalho. Eu acho isso injusto demais. Por isso que eu preferi até falar, cara, que eu não sou um personal 24 horas. Até porque se a situação acontecesse com o personal, tinha que ser dentro de uma academia. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Ô Gilson, mas você acha que o hate que você ganhou no começo, você acha que depois que você começou a esclarecer, a galera já tá entendendo o teu lado também? Acredito que sim, porque tem muita gente que agora, tipo, até me defende. Eu não sei porque me maltratavam, mas porque... Eu digo porque todo mundo conhece todas as histórias, todas as versões de cada um. Aí você pegar um Pai Cristo, acho que não foi legal. Até porque se ela esclarece que ela tava separada do cara dentro desse tempo e foi onde aconteceu, e aí? Quando me perguntaram, tu pediria desculpa? Pô, mas eu tenho que pedir desculpa? Não, foi nada. Do quê, né? Pedir desculpa do quê? Mulher tá solteira. Não, mas não é. Você sabe o que eu acho que acontece aí? Porque um casal, principalmente essas pessoas são... Na mídia. Provavelmente, eles já estão separados há muito tempo. Só que publicamente eles não divulgaram isso. Então, a separação deles já deve ter acontecido há muito tempo. E aí a gente... Total. Como a gente não sabe, surge isso aí, e é uma história fantástica, porque ela é toda bombada, tal, é toda a mina de academia. Você é um puta cara bonitão, fortão, pintudo, não sei o quê. Aí surge uma história, uma história muito legal. E ela faz... Olha lá. Ô, Gilson, agora desse caos todo aí... Você que gosta... Chegando na casa do hamburgado. O Alba que gosta. Faria, porra. Faria vários filmes bons de ação. Depois desse caos todo, você está agora conseguindo, com o seu Instagram, você falou que ganhou muito seguidor, está conseguindo monetizar o benefício. Não sei se você faz personal particular, ou de repente postar conteúdo para a galera consumir. Como é aquela história, né? Te deram um limão, tem que fazer a limonada, né? Então, eu nunca ouvi tanto essa frase quanto eu ouvi desse tempo para cá. A minha ideia agora é essa, porque eu já estou na onda, já vivi tudo que tinha que viver, assim, tanto bom quanto ruim. E eu, cara, eu quero aproveitar, assim, quero com maturidade entender um pouco mais, porque eu vou falar para vocês que não é fácil viver isso que vocês vivem. Até porque a verdade, ela só é real para você que conhece. Porque todo o resto vira um conto de fada na mente de cada um. Que nem assim, como eu sempre falo, ela é uma mulher incrível, maravilhosa, gente boa demais, eu nunca vou negar isso. E, assim, já falei em outra, já tive outras oportunidades de falar que não acho legal como ela está sendo tratada também, mesmo esclarecendo como ela tem feito. E só falo porque, realmente, ela é uma mulher bacana. Acho que não tem uma pessoa que, no fim de 15 minutos, não se apaixone pela pessoa que ela é. Sim, sim. Porque, senão, tudo é história, tudo é o que a gente sobe. É isso aí, Gilson. Mas posso falar uma coisa para você? Toda publicidade é positiva. Ótimo, verdade. Não tem publicidade negativa. Exato. Qualquer publicidade é boa. O Instagram dele é gilson__deoliveira, nosso personal aqui, ó, está aí para você no Instagram. Obrigado você ter vindo, ter contado essa história. Muita coisa ficou esclarecida aqui. Obrigado, viu, Gilson. Gilson, obrigado e parabéns pelo seu shape. Eu sei que isso aí é uma coisa que não é fácil, não, né, Gordão? Não é fácil, não é? Não é fácil. Podia ser o personal do Gordão, ó. Tá maluco, velho? É só me permitir. É isso aí.